Uma pesquisa aponta que o Natal deste ano deve ser mais salgado. Mas é sempre assim, sempre aumenta, né? Nunca, nunca reduz. Mas, de qualquer forma, os produtos, os preços dos produtos para a ceia podem aumentar até 13%. Panetones e chocotones lideram os itens com maior reajuste. Vamos ver. Essas são aquelas delícias que muita gente espera o fim do ano chegar para saborear. Mas, de acordo com uma pesquisa feita pela Associação Paulista de Supermercados, a APAS, panetones e chocotones podem aumentar em até 13% este ano. Mesmo assim, o produto está garantido na mesa da casa da Elisabeth. Se gosta, não tem que olhar o preço. Você trabalha, você soa o mês inteiro, é para comer o que gosta. Outros produtos que podem ter aumento de preço são as tradicionais aves, que devem ficar 3,5% mais caras. O valor dos cortes suínos aumentou em 1,5% e o preço dos cortes bovinos cresceu 2%. Mas nem todos os itens típicos desta época do ano devem ter aumento nos preços. A expectativa é que frutas como pêssego, ameixa, figo e damasco terão uma queda de 3% no valor. O azeite também está mais barato. O preço diminuiu em quase 3%. Rose está ansiosa com a ceia. Já está fazendo pesquisa de preço nos supermercados. Ela quer mesa farta e preço baixo. Eu gosto muito de pesquisar para o Natal. É uma festa muito importante para a nossa família. Nesse supermercado em Sorocaba, a expectativa é que as vendas aumentem em até 10% por conta do Natal. O dono disse que nos últimos anos percebeu uma mudança no comportamento dos clientes. Perú, chester, são produtos que já não estão mais em destaque. O pessoal tem usado uma criatividade e colocado na sua ceia, por exemplo, o pernil, os cortes suínos, os cortes de frango. Tem sido a alternativa para que o cliente faça uma ceia maravilhosa e também com economia. A Neide é uma dessas pessoas. Vai trocar itens tradicionais da época por outros mais baratos. Se for para comprar o peru e o chester, tira o peru. Ou compra um ou outro. Compra um lagarto, compra uma carne vermelha. Curtir o final de ano, curtir o Natal e estar junto.